Dezembro está entre os melhores meses em vendas para o mercado varejista. A grande movimentação nas lojas se inicia ainda em novembro. E é por conta disso que as contratações temporárias se tornam inevitáveis nessa época do ano. Assim como na região sudeste, os estados nordestinos também enfrentam dificuldades na hora de contratar mão de obra. A gente bota 10, você consegue ficar com 3, 4 no máximo. Porque hoje o emprego está muito fácil. A pessoa vai em qualquer lugar, a pessoa não é de emprego. Então, ou seja, ninguém quer comércio hoje não. Está faltando qualificação? Falta qualificação e falta, acredito que, ou seja, boa vontade também. Se de um lado está o desemprego, do outro a falta de trabalhadores capacitados para o serviço. Mas para atender a demanda dos consumidores, há quem prefira moldar a equipe de trabalho. A nossa preferência é quem não tem experiência. Porque nós damos todo o treinamento do pessoal. Nós temos treinamentos na parte prática, na parte teórica. Então, a preferência nossa é exatamente esse pessoal que nunca trabalhou. É, mas além da experiência, os trabalhadores temporários também querem espaço no mercado de trabalho. E por isso, acabam representando uma ameaça para os trabalhadores efetivos. O comércio está crescendo e Teresina hoje, ela tem muito a crescer. Com o crescimento, muita oportunidade vai surgir. E com certeza essas pessoas vão ter mais oportunidade, que era diferente de antigamente. Que era muito pequeno, o quadro era muito pequeno, o espaço se tornaria mais pequeno ainda. Mas hoje não, hoje você tendo como evoluir, você vai, não tem segredo mais. Duas coisas muito importantes, simpatia e organização. Se você for organizado, acho que tudo sai bem. Hoje tem muitas escolas de informática, mas não tem aquele cara convivência na informática. Você precisa muitas vezes da pessoa, do contador, que tem muitas escolas formando o contador bom. Você não acha o contador que tem a vivência do dia a dia. Seria essa coisa do profissional que tem o conhecimento e a sabedoria, a prática. Mas precisa dessas duas coisas, aí é que é difícil você achar um pronto. A economia brasileira tem crescido nos últimos anos. E o final do ano é a salvação do varejo. É o dezembro, vamos dizer assim, puxado pelo 13º, que de fato traz a movimentação que o dezembro tem. A lei associada à tradição das pessoas, por ser o dezembro, por ser o tempo do nascimento de Cristo, o aniversário de Cristo, que as pessoas se abraçam, que as pessoas se confraternizam, que as pessoas se presenteiam. Tudo isso cria um clima de fato que o comércio contribui para a sociedade, possibilitando as pessoas a se presentearem e se tornarem, consequentemente, mais bonitas e mais felizes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.